Porto Alegre tem importância fundamental no teste da vacina contra a dengue, que pode se tornar uma arma mundial contra a doença. A informação é de especialistas que trabalham no projeto e necessitam da ajuda de voluntários no Hospital São Lucas, da PUC. Entre um experimento e outro, no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, alunos da rede pública da cidade de Mormaço, que fica a 240 quilômetros da capital, também reforçaram informações sobre a prevenção contra a dengue. Tem que cuidar com a água parada, da chuva, né? Que daí tem que virar os potezinhos que tem água. É, que eu sei, mais ou menos é disso. É uma exposição itinerante do Instituto Butantã de São Paulo, um dos maiores centros de pesquisa biomédicas da América Latina. O instituto é responsável pela produção e teste da vacina contra a dengue no Brasil. Porto Alegre está entre as 14 cidades brasileiras que buscam voluntários para se vacinar. O estudo, realizado no Centro Clínico do Hospital São Lucas, da PUC, hoje tem 140 voluntários, mas precisa de mais 860 pessoas. A efetividade da vacina nas primeiras fases da pesquisa chega a 90% de proteção contra os quatro tipos de dengue. O teste no Rio Grande do Sul tem grande relevância porque aqui, diferente da maioria das cidades, a maior parte das pessoas nunca teve contato com qualquer tipo de dengue. Aqui realmente é que a gente vai ver a efetividade da vacina em produzir anticorpos contra a doença, em produzir uma proteção efetiva realmente dessa vacina. Os voluntários têm que ser de 18 a 59 anos e ser de Porto Alegre porque a facilidade de retorno ao centro de pesquisa obviamente é maior e eles vão ter que ser acompanhados por cinco anos. Considerando a transmissão que aconteceu dentro do território gaúcho neste ano, já são mais de 2.100 casos de dengue autóctone confirmados e ainda 44 de zika vírus e 3 de chikungunya, todos transmitidos pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Por causa desta gravidade, a Secretaria de Saúde manteve as ações de acompanhamento, mobilização com os municípios e educação ambiental. Isso vale também para os cidadãos, que não devem esperar o verão para fazer os cuidados. Não teve essa sequência de dias quentes mesmo, e vão vir em seguida, mas manter o hábito de eliminar os depósitos, eliminar todas aquelas garrafas, balde, pneu, todos aqueles recipientes que juntam água é fundamental. Então, aí entra na rotina da pessoa.